Opa e aí como é que cês tão e é melhoras aí tá bom tá bom cansei cansei vou parar com essa coisa que eu falo nos vídeos é muito chato Bom dia galera o Rafa também tá aqui e bom nesse vídeo eu vou falar sobre um evento aí muito confuso que tá rolando aí Da China e do Japão né que eu acho que vocês já ouviram falar e alguns youtubers gravaram e tal Mas eu vou gravar aqui pra vocês né e mostrar aqui Conteúdo de qualidade esses dois aqui eu já tinha falado pra vocês né esses dois aqui esse chapéu Eu tinha falado acho que não mas esses dois aqui é do evento japonês que acontece lá pra agosto e tal E recentemente saiu um novo evento da China que já vão deixando o like exatamente Que o evento da China é esse daqui ó que vai que tem esses balão e tal não esse é do Japão ou é da China? Acho que não esse daqui é do Japão da China eu achei esse daqui esses dois aqui parece que é da China Esses itens aqui tudo neon eu vi um eu vi no Google que é de um evento que acontece lá que tem várias luzes neon que é um evento Lá que acontece anualmente se eu não me engano aí tem esses itens provavelmente vão ser pagos sim Porque eu acho que é patrocinado sei lá então não vão esperando aí que vão ser grátis e tal porque com certeza vai ser pago Então lamento pra você que queria item grátis aí e saiu também vários itens aqui que que é de um evento patrocinado também Mas é de um evento japonês ou é chinês a japonês não é chinês é chinês tá bem confuso esse evento mas antes da gente falar sobre o outro evento lá Eu vou falar sobre esse balão aqui que é do suposto item suposto promocode do aniversário do Roblox né Que ano passado foi só uma capa e provavelmente esse ano seja esse balão aqui pra usar nas costas Que nem aquele da Gucci lá e tal e esse daqui também Bom eu quero eu queria bastante que esses itens fossem de graça mas a possibilidade é muito mínima que eles sejam de graça Tipo vão ser pagos eu tenho quase certeza que vai ser pago Tu vai tu 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 acha que tu vai ganhar um óculos lindo desse de graça Não dá pra ganhar coisa linda de graça né Só no metaverse que foi os itens muito lindos e de graça Agora bora falar sobre o evento japonês chinês que tá muito confuso nunca vi um negócio tão confuso desse Então bora lá falar sobre esse evento vou mostrar aqui minha tela Tá bem aqui ó esse evento aqui que eu acho que ninguém tá entendendo nada aqui danado é isso Que esse evento é tipo esse cara aí Neza ele é um deus chinês lá na China né Que eu acho que dia 13 parece vai ser o dia de comemoração dele E nesse dia vai ter como você pegar esses itens aqui mas eu acho que é pagando E esse Neza aqui vem com vários itens nele ó Vai dar pra você usar o antro e usar esses itens que vem nele fora do antro Também ó tem esse cabelo aqui esse essa espada aí essa cabeça E esse aqui é o grupo ó Esse daqui é o grupo desse tal de Neza aí Aí eu vou traduzir aqui peraí traduzir Aqui ó Neza está esperando por você para desafiar tempo de atividade E aí aqui tem o dia né dia 13 do 7 a gente tá dia quanto a gente tá dia 10 Faltam 3 dias para começar esse evento Aí vai ser dia 13 do 7 a dia 12 do 8 como tá escrito aqui E eu não duvido nada que seja apago esses itens Eu vou traduzir aqui também que aqui é o mapa oficial Aqui ó Neza meu pequeno mestre Quebre todas as definições certas e erradas Eu controlo minha própria vida Corre e pular e pular Corre e pular e pular Montanhas e rios estão esperando por você Para desafiar Por você para desafiar Passe pelos níveis para coletar armas mágicas Viajando para o mapa de Shege Em busca do quebra-cabeça do tesouro Colete todos os tesouros e quebra-cabeças para trocar por avatares legais Ah entendi Então você vai trocar os negócios para trocar por itens Entendi É quando lançou esse mapa estava aberto mas já fechou Mas é assim o mapa Vai ter umas missãozinha lá para você fazer Não sei como que as pessoas pegaram isso daqui mas tudo bem Primeira entrada do mundo pintura Rompeu com sucesso Após o teste completou todos os níveis E tal tem essas coisas aí E os itens aqui É um evento patrocinado porque teve um filme lá na China Teve um filme lá na China desse mês aí Que ficou bem popular Muita gente gostou Aí patrocinaram Estão patrocinando o ZF O Roblox agora Para fazer um evento aqui desse novo evento aí chinês Que eu não estou com nenhuma fé que vai ser grátis não Mas provavelmente esse chapéu Meu Deus Que bem esse negócio aqui Que que é isso Mas provavelmente esse chapéu e esse aqui Vão ser promo code E o chapéu vai ser de graça no catálogo Esses itens aqui já saíram no catálogo Cadê esses neon aqui E eles tem uma descrição que só vão ficar disponíveis por uma semana E é bem provável que eles só fiquem disponíveis pagos por Roblox Por uma semana Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Aqui ó Eu voltei Vou mostrar minha tela Ó Aqui tá esse Lua Part Crown aí Que Sei lá que danada é Aí tem aqui Esta coroa pode Tornar Lua O foco de qualquer evento Você é o dono da festa Alimentado por uma semana Eu não sei se já tem como pegar Mas eu acho que não Porque no Twitter o Roblox não falou nada sobre isso Até agora Não falaram nada até agora no Twitter sobre isso Mas aqui tá dizendo que vai ficar limitado por uma semana Eu acho que ainda não dá pra pegar né Porque o Roblox ainda não se pronunciou sobre isso Mas meu chute é que Todos vão ser pagos E vão ficar limitados por apenas uma semana Só esse daqui que é podre Comparado a esses outros Mas não que seja ruim É da hora Porque É colorido e tal Mas É tipo podre comparado a esses itens Que você com certeza É aquele que fosse grátis Mas esse daí foi o vídeo Foi pra notificar aqui vocês Sobre esses itens E meu chute é que realmente Sejam pagos E Não vão ser grátis Infelizmente Mas esse daí foi o vídeo Espero que tenham gostado E o mapa vai tá aí nos comentários Fixado se você quiser entrar e ver os itens Esse daí foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Entra no server do Discord Foi isso aí Valeu E Falou E 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 Aquí